Música Olá amigos telespectadores, estamos de volta com o nosso retiro de carnaval, hoje o segundo dia desse retiro, o segundo dia de reflexão. Sou padre da Mor da Mota, diretor do Centro de Cultura e Formação Cristão. No primeiro dia, nós refletíamos sobre aquilo que é a fome universal que todos nós, seres humanos, temos. Um desejo que está guardado dentro de nós, um anseio por algo grandioso, algo que só Deus pode preencher. E também refletíamos sobre aquilo que é a filosofia contemporânea, a filosofia que o mundo nos apresenta hoje. Uma filosofia que eu dizia também, que de certa forma é uma filosofia superficial, uma filosofia enganosa, que muitas vezes nos leva a tomar caminhos e tem consequências drásticas para a nossa vida. E eu, refletindo nesses dias sobre aquilo que se vive nesse país, o carnaval, nós vemos claramente que essas filosofias estão presentes. E eu dizia que são elas o individualismo, o minimalismo e o hedonismo. E nós cristãos também temos uma filosofia, diria. E essa filosofia não é uma filosofia própria, assim como cada um de nós temos nossas próprias filosofias, mas é uma filosofia de uma pessoa especial, uma filosofia, o modo de vida de uma pessoa a quem nós seguimos. E é sobre isso que nós vamos conversar agora nesse bloco. A pergunta que nós poderíamos fazer inicialmente é, será que Jesus ainda é relevante nessa cultura em que vivemos? Como poderíamos entender a presença de Jesus no nosso meio, nessa cultura, na nossa sociedade, no mundo atual? Não é uma surpresa também para nós, que no ambiente da modernidade, a importância de Jesus seja muitas vezes questionada e até, de certa forma, deteriorada. O motivo é que a filosofia de Jesus é muito diferente das filosofias que prevalecem na nossa cultura moderna. Na verdade, essas filosofias da cultura moderna e a filosofia de Jesus são completamente opostas. O coração humano, na verdade, está sempre em busca da felicidade. Toda pessoa anseia por felicidade, assim como o deserto anseia por água. Você tem um desejo por felicidade, eu tenho um desejo por felicidade, todos nós temos um desejo por felicidade. Sempre podemos observar que até mesmo aquele que se envereda por um caminho distorcido, por um caminho de crimes, por exemplo, de violência, ele está buscando a felicidade, só que busca nos meios, na maneira completamente errada. Então, essa felicidade que temos dentro de nós, ou desejo de felicidade, melhor dizendo, é um desejo universal, é um desejo comum a todos os homens e mulheres. Nós simplesmente desejamos ser felizes e agimos, então, a partir desse desejo. Frequentemente, fazemos coisas que pensamos que nos farão felizes, mas muitas vezes descobrimos que elas acabam nos tornando miseráveis. Seria essa a palavra, ser empregado. Isso acontece porque, muitas vezes, nós confundimos prazer com felicidade. Ora, claro, sob a influência das filosofias, como o individualismo, o hedonismo e o minimalismo. Então, sob a influência dessas filosofias, nós frequentemente buscamos a felicidade que desejamos através do prazer, através de coisas materiais, através do poder, do caminho do menor esforço. Na verdade, cada uma dessas coisas podem nos oferecer, de certa maneira, momentos de felicidade. Mas elas terminam logo. Elas passam. E a nossa busca por uma felicidade duradoura continua na nossa vida. Eu, particularmente, acredito que Deus quer que sejamos felizes. E parece que Deus colocou esse desejo dentro do nosso coração, dentro de cada coração humano, como se fosse um instrumento de navegação, como se fosse a nossa bússola, designada para nos levar até um destino final. É bom lembrarmos que Deus enviou o Seu único Filho, Jesus Cristo, para responder ao anseio da humanidade por essa felicidade. E para nos ensinar como satisfazer esse anseio. Deus enviou o Seu Filho ao mundo para nos reconciliarmos com Ele. E disso nós não temos dúvida. Mas, de certa forma, Ele também enviou Jesus para nos mostrar como devemos viver. A filosofia de Jesus Cristo é a maior filosofia da felicidade humana. Não é apenas um caminho de vida, mas é o caminho da vida. E a filosofia de Cristo é uma filosofia de autodoação. Talvez seja esse o grande paradoxo do ensinamento de Deus. Podemos ter pequenos momentos de felicidade quando vivemos fora da filosofia de Cristo também. Podemos até experimentar a felicidade por um momento vivendo uma vida totalmente contrária à filosofia de Cristo. Mas esses momentos são breves. Eles parecem ser reais, mas são apenas sombras de algo infinitamente maior. Qual então a atitude de Cristo? Qual a filosofia de Cristo? Longe de viver, ou longe de buscar viver uma vida de prazer, Jesus proclamou, na verdade, uma vida de auto-renúncia. É Jesus mesmo que diz a todos nós Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo e tome sua cruz. Jesus com certeza não se perguntou qual é o mínimo que tenho que fazer para trazer a salvação para a humanidade. Pelo contrário, ele deve ter perguntado, ou deveria ter perguntado qual é o máximo que tenho que fazer para salvar a humanidade. E sabemos que Jesus fez esse máximo. Sabemos que Jesus fez essa doação total pela humanidade. Sabemos então que a atitude de Jesus está em total contraste com as filosofias do individualismo, as filosofias do hedonismo e minimalismo. Essas três filosofias, e todas as outras que derivam delas, nos encorajam a fazermos o que quisermos, onde quisermos e quando quisermos. Jesus, por outro lado, nos convida a uma vida de disciplina e discipulado. Ser discípulo, então, significa ser um aluno, ser humilde, ser dócil, alguém que está aberto ao aprendizado, alguém que está pronto para ouvir. E tudo isso, meus irmãos, requer disciplina. Portanto, Jesus nos convida a uma vida de disciplina, não para o bem dele, mas para o nosso próprio bem. Não para ajudá-lo, mas para nos ajudar. Não para fazê-lo feliz, mas para partilharmos da sua felicidade. Então, essa é a vida de disciplina que todos nós somos convidados também. E sabemos que disciplina é uma palavra difícil hoje para a nossa sociedade. Mais uma vez, Jesus disse, Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso está escrito lá no capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo 10. Qual o caminho, então, para chegarmos a essa abundância de vida prometida por Jesus? Quando comemos bem, quando fazemos exercício regularmente, por exemplo, quando dormimos regularmente, nós sentimos a nossa vida melhorar, nós sentimos a vida em uma certa abundância física. Quando amamos, quando damos prioridade aos relacionamentos mais significativos de nossas vidas, quando nos doamos em prol do próximo, nós também sentimos a vida em abundância emocionalmente. Quando gastamos alguns momentos de silêncio todos os dias no nosso quarto, em oração, para chegarmos diante de Deus em oração, de uma maneira aberta, de uma maneira sincera, também experimentamos a vida em abundância espiritual. Na verdade, todo esse nosso empenho requer disciplina. Quando conseguimos estar mais abundante vivos? Seria a pergunta. Ora, nós conseguimos estar mais abundantemente vivos quando abraçamos uma vida de disciplina. Na verdade, disciplina não nos escraviza ou nos impede de alguma coisa. Pelo contrário, ela nos liberta para alcançarmos patamares mais altos, patamares inimagináveis. A própria vida e o ensinamento de Jesus nos convida a abraçar essa vida de disciplina e doação. Falar em disciplina é também olhar para a própria vida. Não só o sacerdote, não só aquele que é consagrado. Deveria buscar uma vida de disciplina em nós mais ainda, porque precisamos ter, conciliar o nosso tempo com as diversas obrigações, com as diversas missões que temos a desempenhar no dia a dia. E é, portanto, imprescindível que tenhamos essa disciplina, pelo menos, para ter aquele momento de comunicação, de comunhão com Deus através da nossa oração, através da Eucaristia, de tantos outros momentos espirituais. Muita gente hoje considera a pessoa de Jesus irrelevante, simplesmente porque ele propõe uma vida de disciplina. Ele propõe disciplina como a chave para a verdadeira liberdade. Como dizíamos anteriormente, liberdade não é a habilidade para fazer o que se quer. Liberdade é a força de caráter para fazer o que é bom, o que é verdadeiro, o que é nobre e o que é certo. Portanto, daí percebemos que liberdade sem disciplina é impossível. Aliás, o caráter é algo que construímos pouco a pouco, durante dias, durante semanas, durante meses e durante anos, através de milhares de pequenos e insignificantes atos de disciplina. Então, disciplina é essa peça fundamental para que possamos atingir a nossa liberdade, para sermos livres de fato. Porém, alguém poderia perguntar se a liberdade é o centro da filosofia de Jesus. A resposta é não. Qual é, então, o centro da filosofia de Jesus? Um dia, enquanto Jesus ensinava a uma grande multidão na sinagoga, um homem no meio da multidão fez ao Senhor uma pergunta. Ele perguntou a Jesus, Mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com toda a tua alma. Esse é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. E o segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sobre estes dois mandamentos residem toda a lei e os profetas. Daí nós entendemos que o amor é o centro da filosofia de Jesus. Mas que para que possamos amar, precisamos ser livres. Porque amar é doar-se livremente, sem reserva alguma. Sim, para doar-se a algum propósito, para doar-se a Deus ou ao próximo, é preciso possuir a si mesmo. E essa posse de si mesmo chama-se liberdade. Portanto, a liberdade é um pré-requisito para amar. E somente é alcançada através da liberdade. Uma vez, um certo estudioso judeu foi entrevistado em um programa de televisão nos Estados Unidos. E o tópico da entrevista era a influência que Jesus tinha exercido na história humana. Então, esse estudioso judeu disse o seguinte, O impacto que esse homem teve sobre a história humana é inevitável, é inegável. Por causa desse homem que chamamos Jesus, o mundo nunca mais será o mesmo. Por causa de Jesus, homens e mulheres nunca pensarão da mesma forma, sem levar em conta o fato de acreditarmos ou não que ele era o Filho de Deus. Por causa desse homem que andou na Terra dois mil anos atrás, os homens e as mulheres nunca mais viverão do mesmo jeito. Nunca mais serão os mesmos. No entanto, há muita gente hoje que pensa que Jesus é irrelevante no contexto moderno. Dá a impressão de que essas pessoas estão sofrendo de uma loucura da modernidade, causada pela ignorância de si mesmo e da própria história. Se juntarmos todos os livros que têm sido escritos sobre a vida e o ensinamento de Jesus, e depois nós adicionarmos ainda todos os trabalhos de arte que a vida cristã tem inspirado, e depois considerarmos ainda toda a música inspirada por Cristo, e não esqueçamos do fato que a Igreja também apoiou o desenvolvimento das artes através dos séculos, a partir disso então percebemos que o cristianismo é o fundamento moral sobre o qual muitas nações se alicerçaram ao longo da história. Consideremos ainda que antes de Cristo andar pela Terra não haviam hospitais. Onde ficavam os doentes quando Jesus passou pela Terra? Estavam todos nas margens das estradas, nas ruas, abandonados até apodrecer e morrer, e abandonados pelos seus próprios parentes, que temiam por sua própria saúde. Consideremos ainda que até a Igreja introduzir a educação para as massas através da universidade, não havia nada de educação para o homem comum, mas apenas para poucos membros da nobreza. Então tudo isso representa os aspectos do impacto que Cristo teve e tem sobre a nossa história humana. Se juntarmos tudo isso, ainda é pouco comparado ao impacto que Cristo pode ter sobre a sua vida, sobre a minha vida, todo o impacto que Jesus teve sobre o mundo e a Igreja são ainda insignificantes se comparados à mudança que Cristo quer exercer sobre você e sobre a sua vida. Nesse sentido, podemos louvá-lo ou não concordar com ele, citá-lo ou não acreditar nele, glorificá-lo ou não, mas uma coisa não podemos fazer, é ignorá-lo. E isso é uma lição que cada geração tem aprendido ao longo da história. Não podemos ignorar Cristo, simplesmente porque ele mudou tudo. Ele fez muitos milagres, ele fez o coxo andar, ensinou as pessoas simples, deu vista aos cegos, alimentou os famintos, curou os doentes, confortou os aflitos, e em tudo isso cativou muitas gerações. Seus ensinamentos não são complexos, mas são simples e aplicáveis a todos, em qualquer lugar, em qualquer momento da história, independente da idade, da cor, raça ou estado de vida. Cristo, então, veio para nos reconciliar com o Pai. E quando o fez, ele ofereceu-nos a possibilidade de satisfazer o nosso desejo por felicidade que atormenta o coração humano. Ele nos ensinou que o amor é nossa origem e nosso destino. Nosso anseio por felicidade é, na verdade, um anseio por amor. Deus é amor e nosso anseio, então, por felicidade, é, ultimamente, um anseio por Deus mesmo. Por isso, irmãos, fazemos essa reflexão, sabendo da nossa necessidade de Deus. E aqui nós encerramos esse bloco e voltamos depois de um breve intervalo. Estamos de volta com o nosso retiro de carnaval. No bloco anterior, eu falava do nosso anseio por felicidade, um anseio que é, ultimamente, um anseio por Deus mesmo. O Catecismo da Igreja Católica, ele nos ensina que o desejo por Deus está inscrito no coração humano, porque o homem foi criado por Deus e para Deus, e Deus nunca cessa de atrair o homem para si mesmo. Somente em Deus o homem encontra a verdade e a felicidade que ele tanto anseia. Daí, então, nós podemos fazer a seguinte reflexão, a seguinte conclusão. Nós entendemos que a nossa busca pela felicidade é, no fundo, uma busca por Deus. Nosso anseio de felicidade é um anseio de união com o nosso Criador. Nesse sentido, as palavras que um dia Santo Agostinho escreveu continuam ecoando em todos os lugares, em todas as épocas, em todos os corações. E diz Santo Agostinho que Nosso coração vive inquieto, enquanto não encontrar descanso em Ti, Senhor. Por isso, irmãos, ao refletirmos essa nossa temática e sobre aquilo que vivenciamos esses dias, podemos concluir, podemos pensar que todos nós estamos em busca dessa felicidade, mas não essa felicidade superficial, essa felicidade momentânea, que é nos oferecida pela sociedade, especialmente nesse momento de Carnaval. É verdade que podemos nos divertir, é verdade que faz parte da nossa condição humana, a diversão, a nossa condição humana, ter esse momento lúdico, esse momento agradável, principalmente na presença de pessoas queridas. Porém, aquilo que nós vemos na sociedade não é simplesmente aquilo que leva-nos a encontrar a felicidade verdadeira, a felicidade que Deus quer para cada um de nós. E como eu falava antes, é por isso que se multiplicam-se tanta violência, tantos crimes, porque as pessoas buscam essa felicidade nas coisas mais superficiais, nas coisas mais mesquinhas, nas coisas mais supérfluas possíveis. E nós, cristãos, não somos convidados a fazer isso. Nós, cristãos, sabemos que a nossa felicidade reside, sim, numa pessoa, numa atitude de vida, numa filosofia de vida. E a filosofia de vida que nós devemos aderir é a filosofia de Jesus Cristo. É lá que nós encontraremos a verdadeira felicidade. É lá que nós nos realizaremos como homens, como mulheres, como seres humanos, como filhos de Deus. Então, essa felicidade não é aquela felicidade exterior que nós, às vezes, extravasamos de tantas maneiras, que é aquilo que propõe para nós o mundo, a sociedade, mas é uma felicidade interior. Felicidade que me leva a enfrentar todas as dificuldades. É uma felicidade que me dá um sentido novo para a vida. E muitas pessoas hoje, talvez, perderam o sentido da vida porque, simplesmente, não encontram mais essa felicidade. Perderam completamente a referência do que é ser feliz e confundiram felicidade com prazer. Então, se queremos ser felizes, devemos renunciar a essas filosofias, como eu falava anteriormente, que o mundo nos oferece, principalmente a filosofia do prazer, do pouco esforço e do individualismo. Devemos buscar em Jesus Cristo o modelo de felicidade, porque é Ele que nos vai trazer, realmente, alento para a nossa vida. Ele que vai dar sentido em todos os momentos, momentos bons, momentos difíceis. E somente Jesus Cristo é o cumprimento e a satisfação dessa nossa felicidade, desse anseio que temos dentro de nós. Portanto, para cada pessoa, em todo lugar e tempo, Cristo permanece sempre sendo o caminho, a verdade e a vida. E é isso que nós fomos convidados a refletir durante esses dias, irmãos, sabendo que Cristo é, de fato, a nossa referência. Que filosofia de vida queremos adotar? Que filosofia de vida queremos viver, se não a filosofia de Cristo? Peçamos, então, ao Senhor, que possa nos conduzir, possa nos dar muito mais esperança, muito mais felicidade, não aquela felicidade que extravasa, mas aquela felicidade interior que dá sentido à vida. Aprendamos com os santos, aprendamos, por exemplo, com os monges, os primeiros monges do cristianismo, que nos ensinaram muito isso. Aprendamos com o exemplo de santidade, com o exemplo de pessoas que querem mostrar com a sua vida, com o seu testemunho, de que, de fato, Jesus Cristo vive presente na vida deles. É assim que nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo. É a isso que nós somos chamados a viver essa felicidade que Ele nos promete. Portanto, irmãos, que a felicidade de Deus possa residir dentro de cada um de vós, dentro de mim, dentro de todos aqueles que ainda não encontraram o sentido de suas vidas, porque as filosofias do mundo levam à nossa destruição. Mas vamos aderir à filosofia de Cristo. É uma filosofia, realmente, que nos leva à verdade e à vida. E assim, nós concluímos essa nossa reflexão, dando cada vez mais ênfase à filosofia que eu quero aderir, à filosofia de vida que eu quero ter dentro de mim, na minha vida. Será que estou vivendo, de fato, uma filosofia que me leva a Jesus Cristo? Será que, de fato, eu estou buscando uma vida de disciplina, contrário àquilo que prega o mundo, que não me compromete com nada? Reflitamos sobre isso e peçamos à luz do Espírito Santo, para que possamos, de fato, encontrar a felicidade no nosso coração. E assim, nós terminamos essa reflexão. E peço a bênção de Deus sobre cada um de vocês, irmãos e irmãs que nos ouvem pela TV Nazaré.